Quem voltar a Santa Catarina após ter visitado o local onde há circulação do vírus deve se isolar em casa por sete dias, independente de estar com um quadro de sintomas. Aeroportos, rodoviárias, transporte público até comércio seguem funcionando normalmente em Santa Catarina. Na rede estadual de ensino, as aulas estão mantidas em todo o estado, com exceção do município de Rancho Queimado, onde foram confirmados dois casos. Já a rede municipal em Florianópolis mantém as aulas, assim como na maioria das cidades catarinenses. Nas universidades, as aulas e atividades acadêmicas presenciais foram canceladas na Universidade Federal de Santa Catarina, assim como nos 22 campos do Instituto Federal de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, a prefeitura suspendeu todos os eventos públicos e atividades esportivas. O governo do estado ainda orienta que idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados. Só devem ser transferidos para a unidade de pronto atendimento ou hospitais pacientes em estado grave.